Estar aqui na JM eu achei que foi uma parte do processo criativo você entender as pedras eu achei uma coisa essencial, principalmente a lapidação nas formas de como a pedra é formada, desde bruta até a pedra punida e acabada essa parte de desenho, de lapidação é muito importante então aqui a gente conheceu da pedra bruta e todo o processo do desenho como ela acontece, da pedra bruta, da formação dela, do alimento até o acabamento final foi muito bom, eu acho que é uma oportunidade única essa e muito legal, acho que foi super produtivo para os alunos e muito legal, acho que foi muito legal, acho que foi super produtivo e muito legal, acho que foi muito legal, acho que foi muito legal